Aqui no baile de favela, só dá ela, só dá ela, ela gosta de jogar Aqui no baile de favela, só dá ela, só dá ela, ela gosta de jogar Porque eu vou pro gás, vou pra minha posição Aqui no baile de favela, hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela Aqui no baile de favela Aqui no baile de favela Aqui no baile de favela, só dá ela, só dá ela, ela gosta de jogar Aqui no baile de favela, só dá ela, só dá ela, ela gosta de jogar Porque eu vou pro gás, vou pra minha posição Aqui no baile de favela, hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri